César, como é que tu analisou o resultado, além do resultado, a atuação do Grêmio? E só pra deixar aqui, a gente vai falar sobre as polêmicas de arbitragem, então só pra gente não esgotar tudo nesse primeiro tópico. Boa lembrança. Não, até porque eu acho que é importante a gente salientar a atuação do Grêmio, como o Grêmio trabalhou no jogo. O Atlético tem um bom time, mas é um time que se defende muito mal. Se defende muito mal, é um time que... que acaba criando possibilidades de o Grêmio atacar. O Grêmio se defendeu mais uma vez em duas linhas, jogou compactado. Na minha opinião, o Grêmio fez um bom jogo, tá? O Grêmio fez um bom jogo, um bom jogo. O Grêmio conseguiu roubar a bola, o Grêmio conseguiu contra-atacar, o Grêmio conseguiu, com os dois lados do campo, com o Aravena e com o Edenilson, o Grêmio conseguiu jogar de alguma maneira, sempre levando perigo ao adversário. Sofre defensivamente, sofre. Sofre defensivamente, tem jogadores insuficientes defensivamente. Mas, taticamente, o Grêmio foi bem. O Grêmio podia ter valorizado bastante a atuação, porque o Grêmio repete. Às vezes, perder não é o fim do mundo, entendeu? Não é o que determina. Quando tu tem alguma evolução no teu time, tu pode pegar e pensar positivamente. O Grêmio tem, por exemplo, esse menino que tá fazendo o gol aí. Isso é uma belíssima, um belo início dele com a camisa do Grêmio. Um jogador que consegue concluir a gol, que tá sempre participando do jogo. Eu tô muito bem impressionado com o Aravena, assim como o centroavante, por exemplo, é muito bom jogador, o Bright White. O Grêmio tem, do meio pra frente, um bom time, sabe? Um bom time e tem muita coisa boa pra fazer. Muita coisa boa pra fazer. Então, eu tiro boas ideias do jogo de ontem. Perder é ruim, claro que é ruim. E sempre que o Grêmio tá nessa situação... Ontem o Grêmio fechou o primeiro turno. Ontem foi esse jogo que representaria a sexta rodada. O Grêmio fez no primeiro turno 15 pontos. É a pior campanha da história do Grêmio em pontos corridos no primeiro turno. Até pior do que o ano de 2021 e do que o ano de 2004. Então, imagina o tamanho da recuperação que o Grêmio precisou fazer pra tá fora da zona de rebaixamento com seis pontos de vantagem nesse momento. Então, são situações que a gente precisa colocar, mas eu vejo evolução no Grêmio e, principalmente, eu vejo qualidade individual do meio pra frente. É, o Grêmio perdeu de ganhar o jogo no primeiro tempo. Porque o Atlético... O Atlético não é nem que ele se defende mal. O Atlético, ele ataca e se fica muito exposto. Então, o Milito, ele vai ter que ajustar. Eu que vou secar o River, torcer pro Atlético na semifinal da Libertadores, fiquei apavorado ontem. Porque eu fiquei imaginando o River tendo aqueles espaços contra o Atlético. No primeiro tempo, o Grêmio teve muito espaço pro contra-ataque. Mas muito espaço. O Grêmio teve mais chances claras que o Atlético no primeiro tempo. E aí, o Grêmio deixou de fazer os gols, deixou de matar o jogo. O Atlético chega o 2x1 no primeiro tempo, mesmo sofrendo tanto. E aí, no segundo tempo, o Milito muda. Em vantagem, o Milito, ele segura um pouco mais o time, ele atrasa um pouco o time, ele não fica tanto com a bola. E ele tira esse espaço do Grêmio pro contra-ataque. E, a partir disso, o Grêmio já não tem tantas chances no segundo tempo. O Grêmio tem poucas chances no segundo tempo. E isso não é uma novidade, porque o Milito já tinha feito isso na Copa do Brasil contra o São Paulo, no jogo de ida, no mata-mata, no Morumbi, ele joga fechado. Contra o Fluminense, de alguma forma, ele também fez no Maracanã, na ida da Libertadores. E ontem, ele voltou a adotar essa estratégia. Então, em vantagem, dessa vez, ele segura o time. Então, o Grêmio perdeu de matar o jogo quando o Atlético tava aberto. O Grêmio teve muito espaço. Aí, o Grêmio consolida uma ideia de time, desse time de transição. Com o Edenilson pela direita, com a Aravena pela esquerda. Um time que marca mais próximo do gol do Marquezine e contra-ataca. Isso funcionou bem. Quando o Atlético se defendeu melhor, se posicionou mais atrás, o Grêmio já não conseguiu criar. Então, também é um outro ponto que o Renato vai ter que ajustar. Pro Grenal, o Renato até falou ontem, a gente joga de igual pra igual em qualquer estádio. Mas acho que o jogo do Grêmio pro Grenal vai ser esse. Um jogo mais de esperar. E aí, ter o Edenilson atacando espaço, o Aravena atacando espaço, pra receber bola do Cristaldo, bola do Viva Sante, enfim, do Dodd. Esse jogo do Grêmio, esse novo Grêmio do Renato, é um time mais do contra-ataque. Mas aí, quando o Atlético baixou as vinhas, não teve espaço pro contra-ataque, o Grêmio também já não criou. Rapidinho, assim, a avaliação do... A visão do Colorado sobre o Grêmio. Acho que o Grêmio melhorou muito com o Edenilson pela direita, o Aravena pela esquerda. O Grêmio ficou um time perigoso pelos lados, nessa transição, nessa ideia de transição. Joga assim, né, Baguia? Joga na transição. Que é muito, muito rápida. O Grêmio tem um centroavante que é muito bom de bola, que é o Bright White. É bom jogador, sabe jogar, segura zagueiro. Eu gosto, falo aqui sempre, né, centroavante que segura a bola lá na frente, que abre espaços. Quando cai no pé dele, geralmente ele faz o gol. É um jogador muito interessante. Tem o Cristaldo que, pelo menos durante 45 minutos, rende muito bem, tá? É um jogador que é muito interessante. Acho que do meio pra frente concordo com o César. O Grêmio tem um bom time, mas defensivamente o Grêmio foi um time que sofreu muito. O Grêmio tem técnicamente jogadores muito frágeis. Muito frágeis. E, assim, pensando no clássico, o Grêmio, acho que vai ser um Grêmio bem equilibrado. Bem equilibrado. É um Grêmio de gols, Waguinho. Sim, difícil de dizer, né? Um Grêmio de gols, assim, porque... São dois times que foram defensivos hoje. Se o Grêmio for atacado, e eu acho que o Inter ataca o Grêmio, o time do Grêmio é perigoso. É um time perigoso. É, mas a gente tem que ressaltar também que o Atlético jogou desfalcado também, teve problemas. Enfim, acho que vai ser um clássico Grêmio bem interessante. O nosso próximo tema, ainda falando sobre a repercussão desse jogo do Grêmio e do Atlético, é sobre a arbitragem. Teve muita polêmica, muita reclamação. O Grêmio postou nas suas redes sociais um vídeo com quatro lances reclamados contra a arbitragem que foi ontem do Luiz Flávio de Oliveira. E os lances são os seguintes, tá? O pênalti marcado para o Galo, o gol anulado do Bright White, o pênalti não marcado para o Grêmio e uma falta dura sobre o PP, que só rendeu o cartão amarelo. E nós vamos trazer aqui os lances, a gente está acompanhando, mas também aproveitando para recuperar aqui o que disse o Diori Vasconcelos, que é o nosso comentarista de arbitragem na Rádio Gaúcha. Segundo o Diori, na avaliação dele, foi pênalti no Hulk, o gol do Bright White foi corretamente anulado, a gente está acompanhando os lances. Não houve o pênalti do Lianco por mão na bola, o braço em posição natural na disputa da bola, segundo a avaliação do Diori. E também não houve o erro do árbitro no amarelo na falta do PP. Na falta que foi sofrida pelo PP, o Diori até colocou que é um lance interpretativo. Mas que gerou declarações do Renato, do próprio vice-presidente, o Antônio Brum. Eu acho que ontem a gente falou sobre o Inter, que eu questionei as declarações do presidente, dizendo que a gente tem que ter cuidado para não comprar tudo que vem dos dirigentes. Agora é o Grêmio. Porque está na nota oficial do Grêmio que está nas redes sociais. Qual é a tua opinião? Ela vem da direção. Quero saber a tua opinião. A opinião é do Diori. Os lances... O que é a opinião do Grêmio é outra coisa. Eu quero saber a tua. Tá, então vamos lá. A arbitragem no Brasil é terrível. Ela é terrível. O VAR, ele é mal usado. Já falei aqui, a regra não foi escrita para vídeo e não atualizaram a regra depois que começou a se usar o vídeo. Então tem muito lance, como esse lance do Bright White aí. Eu acho bizarro que se tem o lance do jogo, que se continue o lance do jogo, que se faça o gol, que se comemore, parar e depois vai lá e se anule. Mas a regra, infelizmente, ela é essa. Do toque da mão, se foi no jogador que fez o gol, tem que anular. Então assim, dentro da regra, como o Diori falou, o lance do Gemerson e do Huck é um lance interpretativo que tem o toque do Gemerson no Huck. Então dá para ser pênalti? Não dá para ser pênalti. O cara deu no campo. Então se está no campo, está certo o VAR não interferir. O lance do pênalti do Bianco, que o Grêmio reclama, o Bianco está usando o braço para se levantar quando a bola bate no braço do TV, é braço de apoio. Não é pênalti. Não é pênalti. Então assim, os três... Para continuar, já pedi uma opinião, agora deixa eu dar. Os três lances são acertos do árbitro ou são lances que não são erros claros. Não é o erro assim, o VAR errou. Só que aí de novo vem aquela história. Aí o Grêmio cria esse ambiente, o Bruno vai lá. O Bruno apareceu de novo, né? O Bruno só aparece quando ele é para reclamar de arbitragem. Aí se cria esse ambiente, e o torcedor, eu tenho certeza que nos comentários os Grêmios estão me xingando, porque o torcedor adora esse discurso de que todos contra nós, fomos roubados, existe um esquema contra o Grêmio ou contra o Inter quando é o Inter. Então é muito confortável o dirigente fazer isso, porque a nota oficial que está lá no Instagram do Grêmio vem da direção, é a direção que manda fazer aquilo. Só que aí a gente não está discutindo o que o César falou antes, que o sistema defensivo do Grêmio não é um sistema defensivo de Grêmio, que o Bruno montou. Se o Grêmio tivesse defensores melhores, provavelmente não tinha tomado os gols como ontem. Mas a gente está discutindo arbitragem, a gente cai no discurso, a gente cai no que os dirigentes que eles querem, que é falar do árduo e não deles. Sabe por que eu pedi a tua opinião? E eu queria muito a tua opinião. E tu acabou dando... A tua opinião foi num espaço menor do que a repercussão. Exatamente por isso. O que nós precisamos discutir não é o que dizem da arbitragem. Não é isso. Não é o que o Grêmio pensa ou o que o Bruno disse ou o que o... Não é isso. E é isso que a gente está fazendo, Monari. O que a gente tem feito ultimamente é discutir o que o dirigente acha da arbitragem. E não o centro da discussão. O centro da discussão é o que a arbitragem está fazendo para o futebol brasileiro. Não com o jogo do Grêmio ontem. Não com o Grêmio. Não com o Inter. O Vaguinha... O Inter jogou contra o Corinthians sábado. Tu lembra o que tu disse aqui sábado, segunda de manhã? Não lembro o que eu tomei de café da manhã. Eu vou te dizer... Um dos pontos da discussão aqui foi uma falta que o Enner Valencia sofreu no meio campo. Cirurgia. Tu chamou de cirurgia. Cirurgia. O juiz deu amarelo e não chamou o VAR. Aquele lance... Aquele lance do Valencia teve uma interpretação diferente da interpretação de outros jogos. Certo ou errado? Certo. Certo. Teve uma interpretação diferente. Isso é que pira o cara.